Hummm, quem nunca sonhou com a fama? Dar entrevistas no Jô Soares, Pedro Bial, Rodrigo Gentili, aparecer no Faustão, na Eliana e em outros programas da TV. Ganhar muito dinheiro, bom, tem gente que sonha com algo diferente. Até ganhar dinheiro sim, mas com paz, com calma, longe dos holofotes, do cinema, da TV, do teatro. Conheça então 10 famosos que abandonaram a fama. Mas antes, curte o vídeo, comenta, compartilha, bloco social, começando. Oi gente, e aí, tudo bom com você? Se tá bom, curte o vídeo que eu vou te mostrar 10 famosos que trocaram a fama para trabalhar no anonimato. Vou começar com o Roger Guerreiro, que foi jogador do Corinthians, do Flamengo, chegou a seleção e até mesmo times da Europa. Hoje, o ex-atleta é motorista de Uber em São Paulo, mudou muito. Lembra da Pathy, do seriado Chaves, do SBT, Ana Lilian Macorra? Hoje, ela é psicóloga. Ela que era famosa, apaixonada pelo Chaves e o Chaves por ela, ela trocou a fama assim que o seriado acabou de ser gravado. Bom, a gente tem também a Carolina Pavanelli. Ela foi a pequena filha da Patrícia França na novela Sonho Meu, em 1993. Ela largou tudo para ser professora de português, fez cinema e também escritora, mas deixou tudo. A Cecília Tassi fez várias novelas da TV Globo, mas ela conquistou o Brasil mesmo foi em Puro Amor, 1997, quando deu vida a personagem Sandrinha. Tá lembrado? Ela realmente encantou muitos brasileiros. Mas se ela encantou, ela parece que desencantou foi da TV. Hoje, ela é psicóloga, escritora, mas não quer nem lembrar dessa época de Plim Plim, dessa época da TV. Hoje, ela quer mesmo trabalhar com psicologia, atender seus pacientes e ser feliz. Olha só, muita gente que curtia o Pânico na TV deve estar lembrado da mulher samambaia, a Dani Souza. Pois é, muitos jovens se encantaram por ela no início dos anos 2000. Mas muita gente sabe que ela trocou tudo, trocou toda a sua fama para ser dona de casa. Hoje, é mãe de três filhos, duas meninas, um menino, e tá seguindo o marido, o jogador de futebol Dentinho, pela Rússia ou pela Europa, onde qualquer for o lugar que ele siga. Bom, ela tá muito feliz e não sei se tem saudade da época da fama. O ator Mário Gomes foi um daqueles atores que realmente sacudiram o coração das meninas na época dos anos 1980. 1980, fez Vereda Tropical, fez várias outras novelas, acabou trocando a fama para ser vendedor de coco, vendedor de salgados em Copacabana, no Rio de Janeiro. Bom, ele até voltou à TV depois que todo mundo soube dessa nova profissão dele. Mas vira e mexe, entre a TV e um intervalo, ele tá lá vendendo seu coco em Copacabana e nas praias do Rio de Janeiro. Outro nome é o Montanha. Você que curtia as pegadinhas do Silvio Santos deve estar lembrado do Montanha. Pois é, infelizmente Silvio Santos demitiu muita gente, o Montanha deixou a TV e hoje é vendedor de praia, dono de uma barraca em Mongaguá, São Paulo. Já a Andressa Soares é atualmente a mulher do Naldo Pene. Mulher Moranguinho ficou no passado, ela largou tudo pra cuidar da família, atendendo o pedido do marido. Será que valeu a pena? Eu acho que sim, já estão casados faz muito tempo. Tá lembrado da Lídia Bronde? Pois é, essa moça fez muito sucesso, várias novelas da TV Globo nos anos 1970, 80 e início dos anos 90. De repente, largou a profissão, largou a fama para se dedicar à psicologia. Bom, hoje ela já passou dos 50 anos e é psicóloga super requisitada no Rio de Janeiro e continua bonita, ao lado do marido, o Cássio Gabos Mendes. E aí, você faria o mesmo? Largava o auge, a novela das nove da TV Globo, pra se dedicar à psicologia? Bom, quem fez algo parecido com isso foi Ana Paula Arósio. Ela era sucesso em novelas desde a época do SPT, éramos seis, fez várias novelas da TV Globo, quem não lembra da Juliana. Pois é, ela trocou tudo pra ser dona de casa no interior da Inglaterra. Você faria o mesmo? Sim ou não? E aí, tem outro famoso que você quer saber por onde anda? O que é que aconteceu com ele? Deixa seu recado, curte, comenta, compartilha. Um beijão, bloco social.